O Aeroclube de Juiz de Fora inova mais uma vez com uma super novidade, o crédito estudantil. As suas aulas práticas de piloto privado e piloto comercial estão com preços promocionais e financiamento em até 36 vezes. Parcele as suas aulas práticas de voo com uma pequena entrada em até 18 vezes para o curso de piloto privado e 36 vezes para o curso de piloto comercial. Isso mesmo, PP até 18 vezes e PC até 36 vezes. São parcelas que cabem no seu bolso. Entre na próxima turma, comece a voar e saia piloto de avião com preços especiais e prestações fixas menores que um salário mínimo. Agora é a sua vez de ganhar asas!